Então pessoal, voltei, aí acabei com a Equatorina ali, puxou o papo, aí eu falei, já que ela puxou o papo, eu perguntei, ela disse que, aqui fala a Yvon, né? Aí ela disse que nunca usou, que ela só usou American, e falou, mas o seu pai não tem a fábrica dela, da Yvon, talvez não tinha na época dela, tem 20 anos que ela mora aqui, aí, aqui ele falou um negócio, a gente não acostumou, né? Esse clima é doido aqui, falei, aqui só tem duas situações, o inverno e o inferno, e ela falou que no país dela também, olha, 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 bonitinho, né? E aqui eu não sou chique, é japonês, mas é assim, eu não gosto de, mas o japonês, o povo se olha, fazendo uma coisa que invadiu a calçada quase toda, aqui é assim, eu vim dar a calçada, né? Nossa, no Brasil, as cabeleirinhas da calçada, o pessoal ficava lá, de repente, o frituro mutava, e no verão a gente quer ficar, assim, pô, de fora, né? Tomando a fresca, tá um pouco abafado hoje, não tá ventando muito, não, a gente fica um pouco abafado, disse que a temperatura é mais fresca hoje, realmente, tô sentindo dentro de casa mais fresca, mas eu deixei uma condicionada só ligada, filó, e falei, olha, olha, se a gente calou, vai lá pra sala, aí me olhou com uma carinha tão triste, ela não gosta de sair de casa, aquilo não é triste, não, mas, olha, que difícil, gente que trabalha vendendo avó, não tem dia, não tem feriado, não tem dia santo, como dizia, minha mãe nem dia santo, tem. Eu até me vejo de eu falar, não, hoje você teve a paixão, então eu não percebo, não vendo, não encontro nada. Faz uns tempos aqui, deixei pra lá, porque as viagens estão tão baixas, aí, preço perdão a Deus e, não, no fundo, né? Sábado agora é feriado, sábado, seguido é feriado, né? O povo tá tudo empolvoroso. O povo que gosta de viajar, sai em meio do feriado, né? Você viajou onde? E volta o seu filme, né? Essas praias já são a volta. As praias fecham, né? Aqui. O cara não sabe se vai ou se fica fazendo fita, pois o pé não solta, ele vem com o carro. Cretinho. Ai, 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 arrebentou. Olha o que que aconteceu. O que aconteceu isso? Onde está a casa? Esse marinho, né? É, não 2008. A gente trabalha nessa construção de clínica, segundo o cara, ó. Não sei se você está aberto hoje. Não sei. Não sei o que eu tenho. eu não vou ficar filmando a cara e a gente começa aqui aqui da Rio Suévere, porém isso aqui lá na a gente tá parada, a gente vai sair com o carro em cima da faixa com a barrieta O que é isso? 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 É isso? O que 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 é isso? E o meu laptop é antigo, 2015. Segui, se, 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 não. Olha, 2015, olha, eu coloquei, né? Essa é a antiga, lá do outro. Esse é o meu laptop. Queria um da Apple, porque da Apple não tem esse negócio de ficar pegando vírus, não precisa ficar uma taxa de vírus. Você já atualiza ele? Mas até hoje eu não consegui convencer, assim, o Jorge, me dá uma letra aqui. Eu preciso antes de ter vendo meus blogos, meus blogos longues. Então eu mexer na Apple, eu só fico achando um pouco difícil, só um pouquinho. Um pouquinho. Dentista. Estou todo sacado, esses dentistas. É bom que eu fui o drink aqui, que eu me matou fazer raiva. Olha aí, gente, a hortinha, olha, quem sabe eu faço aí, ó. Olha, puxotinho altinho. Olha, gostei. Olha, só fica aí, cebolinha. Olha, tudo organizadinho. Se eu pedir para trás, tem uns cachotinhos assim, olha. Embaixo, aí, para eu pôr em toda coisa. A amiga minha também me ligou hoje e diz ela que se passaram em pardais, comeram tudinho, ó. Fica a quarta vez que ela conta de cultura. E eu diz ela que tá difícil. Mas é que ela tá... A gente pesca, pesca. Lá, pra compreender, tem que cobrir. Os olhos fazem isso. E tem um produto também que você coloca na horta, que os bichos não vão. É repelente para eles. A gente se aproxima lá da horta. É verdade. Trago essa rosa para te dar. Não, 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 gente. O cara tá bem ali, sentado na escada com a cara. Sentado, ele tá deitado, né? Por isso que eu me na escada. Nem sentado, ele tá deitado. Olha, mais um vem dancar. O povo tá assim. Resolveu vender vários caras, né? Esse esquema. Acho que eu dei um corteiro. Eu conheço um ano com essa banda aqui na rosa. O meio da rosa é mais a ferro e eu... Pshum! Mesmo assim, a ferro é com o meu olhinho. Mexando. Eu tô subindo por aqui também, não saio aqui. Mais perto. Ai, gente. Eu vou colocar, só se eu esqueço, gente. Se eu esqueci. Eu também esqueci. Você vê que tem documentos aqui. Obrigado até eu lançar o último seguro, né? Essa doença... Ai, você tá enxugando. Ai, você tá enxugando. Vem da rua, né? O escritório, que é cheio de escritório de dentista. Dentro da box. Demais. Vem um. Não é eu. O escritório é um bote de vinho. Não, não. Ai, você tá pesado. Tá pesado. Tá pesado. Ai, tá sofrendo. Ai. Quando você tá carregando peso, qualquer tipo que você ouve, você já... Eu ando com dor no ombro de novo, gente. Tem que passar a pomada, eu esqueço. Essa pomada, não pode passar... Tem que passar bem antes de você tomar um banho. Duas horas antes. Será que acontece se você tomar banho e passar ela? Não, quer dizer... Passar ela e depois tomar banho? Não sei o que acontece. Vou rever, sei do que nem. A gente vai ver, tem que ficar brava. O sangue, a gente vai ter os limpa que nós já misturamos. Deixa eu te comprar. Deixa eu ver um lixo mais. Deixa eu achar um gaveteiro. Preferência na porta da minha casa. Olha a folgada. Cheguei, gente. Cheguei. Quem não sei. Uma luzinha aqui. Beijo, tchau.